Fala pescadores e pescadoras, começando mais um vídeo aqui no canal Você que está chegando aí agora, já chega deixando aquele like, se inscreve Estamos aqui no Rio Amazonas, vamos fazer uma pesca de fecho de couro Seja todo mundo bem-vindo, vamos para o vídeo Vamos lá, vamos lá Comuísca, sardinha, vamos em busca da piroaca É um peixe aqui da família do surubim, um peixe que tem uma briga muito boa Vamos ver se a gente consegue fazer a captura do um, né? Vamos lá Já deu, pô? Já vou para tirar o mesmo retorno, deu? Deu? Bom Agora, Cátia Olha, Cátia Vai Vai cansar, deixa ela cansar Já está no barco, vou mostrar para vocês Vem uma aí, meu guia Mostrar para vocês aqui Olha, com a mão Mostrar para vocês aqui, na mão Essa Aí, ó Piruaca A coloração desse peixe Está rocando na bichinha Acabei de capturar essa piranha branca aqui no Amazonas Vou soltar para vocês Agora eu vou soltar para vocês Rapaz, é o bichete, agora eu vou soltar na bichinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rapaz, bichete É muito brilhante É muito brilhante Pode até andar uns 15, mano Uns 16 É bom ter rodado ele com uma flecha, pô Pegar um bicho grande assim, vocês segurem Vai mostrar a cara, vai mostrar a cara Vai Que vale é ele, ele está brigando com ele aí É forte, viu Primeiro arremesso Passando um bicho forte Charutou Calma 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 Muita do bicho, né Olha o tamanho Mostrar para vocês aqui Esse aqui o bicho dá até medo de pegar Eu tenho esse porão aqui, não é brincadeira não Olha o tamanho Desse bacu pedra Desse predatório Olha Vamos ver o peso Vamos ver quantos quilos 3,5 Tá aí, ó Vou fazer a soltura dele aqui para vocês verem Para tirar esse anzal aqui agora Que vai ser o bicho Sem alicote Sem alicote Vamos tirar Calma aí que nós vamos tirar Calma, amigo Esse rapaz Aí Tá aí Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó 4 quilos Certinho Vou fazer a soltura dele Para vocês verem Volta aqui perto Para soltar ele Olha aí Olha aí Vou pegar ele aqui para vocês Fazer uma soltura legal Alguém já tinha mordido ele, ó Ele está todo machucado Aê, ó É, doido É, ó 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 Valeu